Como é que é, Maltrinhas? Aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Red Dead Redemption. Estamos com John Morstan, estamos no terreno que foi comprado, aliás, entregámos a nossa vida ao banco, né, em dívidas, para conseguir este terreno. Entretanto, ele ainda não fez uma das coisas mais importantes, foi chamar Abigail. Será que isso vai acontecer neste episódio? Entretanto, temos a casa feita, que vocês viram nos últimos episódios, e temos também o celeiro, que está ali de frente, como vocês podem ver. Bom, desse lado, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio, não se esqueçam de arrebentar com esse like de forma fantástica, abram o olho, porque está a acontecer um giveaway no canal de uma NVIDIA, de uma placa NVIDIA 2070 para ti, vais poder recebê-la no dia 20, vê o vídeo no canal, está tudo explicadinho. Entretanto, ou hoje, ou amanhã, eu acho que é amanhã, vai ser um videozinho também de giveaway de uma Playstation Clássica, de um ano de plus, subscrição, e mais um cartão de 50€. Bora, Zezauques, é só prendinhas de Natal, estamos a chegar ao Natal. O que é que eu vou fazer, riquezão? Vamos falar com o tio que há de estar para aqui. Não, o tio está sempre longe para caraças, não é ou não? Pá, eu se calhar vou dormir, coisa que já não fazemos há muito tempo. Se calhar vou dormir para avançarmos um bocadinho no nosso tempo. Acho eu. E agora é aqui, não é? Agora é aqui que se dorme. Os ovos eram de ter partido a porta, não era rico. Ah, a casa está com o melhor aspecto agora, não estás a zóques? Está com muito melhor aspecto, já se está a formar e tals e tals. O que é que é aqui? Cozinha, pois, agora está bem. Está quase, quase, quase como deve ser até virar a bigel. Bom, ah, este é o nosso quartinho, peca-peca, uou-ou. Viagem rápida e para dormir, não? Não dá? Se calhar não dá. Tem que dar, não é, amiguinhos? Deve ser aqui, deste lado, não é? Mostra. Olha, what the fuck? Não dá. Não me digas que ele perdeu o sítio para... Ah, só temos viagem rápida. Olha, eu queria dormir. Então como é que agora se anda com o tempo para a frente? O que é que será que temos aqui dentro do baú? Não devemos ter nada, não é, amiguinhos? Não sei, vamos ver. Pois, chá, baú. Carreito, mas tipo... Devia ser aqui, não devia, amiguinhos? Devia ser aqui que aparecia a opção para um gajo dormir. Mas só nos aparece a viagem rápida. Bom, não interessa. Vamos ter que fazer esta missão mesmo durante a noite, pelos vídeos. É que eu não vejo mais parte nenhuma da casa a possibilidade de nós dormirmos com o John Moston. Será que eles não puseram nesta casa, na missão? Bom, aqui é o, como é que se diz, é o... Acerca para deixar o cavalo. Bom, vamos até lá. A única cena chata é que vamos estar a fazer a missão com o tio durante a noite. Isto depende, se a missão for para fazer durante a noite. Porque se ela for para fazer durante o dia, o próprio jogo passa... Entretanto, ele está dentro do celeiro. Vamos ter que entrar pelo celeiro, porque ainda não tínhamos visto o celeiro também. Ele foi construído. Ainda não o tínhamos visto, deixa eu ver. O gajo está mesmo do lado de fora, mas está em cima, está em baixo. Será que está aqui a dormir em cima? Não, não pode, é? É isso aí. Férias? 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 Meu tempo de férias, ele... Uma casa, um bairro... Olha esse lugar. Eu não acredito. Obrigado. Obrigado, ambos. Meu Deus, tu já bebes sem ver um tipo de férias. Férias? Férias? Bom, pelos vistos, o tio para alguma coisa serve. Para animar as hostes, não é? Ai, eu estrei-vos com uma grande bandeira. Espera bem é que não sejam atacados durante esta noite. Ui, que grande apazeira. Que grande apazeira. É que eles apanharam os três, meu. Olha, o John já morreu aqui. Eu acho isto tudo uma grande piada. Então? Ai, a caga ainda é ressaca, meu. Pai, eu acho estranho. É, do género. Só temos gasto de dinheiro. Não temos feito dinheiro, supostamente uma quinta. Temos que virar a rendimento dela, pelo menos para pagar o empréstimo ao banco. Ai, os Skinners vieram a apanhar o tio. Enquanto a gente não se libertar destes Skinners, não vamos ficar descansados. O único problema é que desta vez levaram o tio. Vamos seguir o Charles. Eu traquei-o para a rua. Vamos pegar o traile lá. Caralho. É como se esquecemos de ele. Deve ter sido prontos. Não está a esperar. Deixa-me só confirmar uma coisa, amiguinhos. Pois. Estamos com a Arky Flecha porquê? Será que é para levar a Arky Flecha? Ah, eu posso pôr o Arky Flecha, não tem problema. Ah, eu posso pôr o Arky Flecha. Vamos pegar o Arky Flecha. Nós deixamos os guardas por um momento. Hush. Aqui. Você viu isso? Blood. O Senhor. O que diabos? Eles foram subindo para as árvores altas. Vamos lá. Talve. Arvores altas. Não precisa ter esta floresta aqui à frente, não? Então, John, olha, nós devemos concordar com algo. Se é realmente ruim, isso pode não ser sobre salvá-lo. O que diabos está falando? Se é realmente ruim, pode ser melhor. Para parar a coisa. Você quer dizer... Eu quero dizer, você pode viver uma semana sem um Scalp. Mas isso não é uma boa semana. Um gajo pode viver um Scalp, mas é horrível. Se eles lhe ajudaram, ele já o matou. Com a única dor de vir. Nós pegamos ele e vemos, ok? Nós vamos fazer o seu nome, se pudermos. Mas talvez nós temos que decidir. Ok? Ok. Você ouviu algo? Sim. Você acha que eles viram? Eu não sei. Acho que vamos logo descobrir. Nós vamos melhorar a ir lá no chão. Ok. Deixem os cavalos nos árvores lá. Caraças, vamos a pé? Ai, isso vai dar cegada, meu. De certeza absoluta, amiguinho. Vamos levar a carabinar aqui a flecha. E aos gajos, olha lá em cima. E aos gajos, olha lá em cima. Elimina a dupla de Skinners. Bora. Tu não era suposto dela apanhar o outro, meu. What the hell? Tu não era suposto dela apanhar o outro? O único problema dos Skinners é que os gajos disfarçam-se do meio das árvores e saem dos galhos e pindarados das árvores e mais não sei o que é uma ganda cegada, Zé. E tu, no momento deste, estás a coisa, estás a fazer loot. Claro, Rick. É o mais importante agora neste momento, é estar a fazer loot. Não há nada disto, Rick. É isso. Bora. Graças, não se vê nada, meu. Hold. Patrol to our left. Shhh. Elimina a patrulha ou deixe-os passar. Quantos são? Let them go. A melhor é. A melhor é deixá-los passar. Eu podia eliminá-los com flecha, só que é capaz de dar os treitinhos e mas não sei o que. Easy. Uh-oh. Se eles virem do rancho, eles virem desta forma. Tchhh. Nós deveríamos ter burnado-a enquanto dormirem. O gajos já estão à nossa espera, meu. Ele é velho e morto. Ele não durará muito tempo. O velho está doendo, não vai aguentar muito tempo, disseram eles. Será do lúmbago? Quer dizer que ele está vivo, claro. Come on. Eles passaram. Vamos lá. Que cegada, meu. A gente deve ser infiltrado no acampamento deles, né? Depois de uma noite de bobadeira, como é que este gajo tinha cabeça sequer para ir para uma guerra ou para acertar-lhe alguém? Ui, 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 ui. Espera. Você ouve isso? Sim. O gajos. Aí. Traga-a, alguém. É um pai? Não. Algum outro pobre bairro. Vamos seguir. Ele pode nos levar para o campo. Não era melhor matá-lo já, não. Pelo menos o que está no chão. Cusava de sofrer, não era? Olha, já morreu, por exemplo. Já morreu. Ele está parando. O que você vê? Ele está pegando... O pobre bairro, morto. Se ele está caminhando com o corpo, devemos estar perto. Vamos lá. Antes de chegar ao restante. Ok. Vamos lá. Vamos lá. E aí, estás aos pontapés, homem, porquê? Quais flotar a gente, não? Uh-huh. Sim, isso deve ser o seu campo. O que fizemos? Vamos subir naquele boulder, olhem. Caraca, mas vai ser uma missão tipo meio stealth. Não vai ser, que isto vai dar cegada. Isto vai dar cegada, de certeza. E olha o acampamento dos gajos daqui, olha. Só que não me vê ninguém. Ok, ok. Não consigo ver muito através desta mistura. Pais-te olhar também? Espere. Isto é pipa, onde peste a pedra, por trás da pedra, por cima da pedra. Por perto de mim. Não vai até que estamos certos. O que é, meu? O que é, meu Deus? Temos que ir para o chão. Onde estão eles? Onde estão eles? Eu não me importo. Vamos lá. Oh, por trás. O que é? Não, não, não. Tras-te, 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 zé. Então, com sexo ou não? Pois, acabou-se a Arca de Flecha, não é? O que é? Estamos aqui para ti. Todos vocês! Que diabo é Deus, olha para isto. Mulheres, virem lá! Sean, se inscreve aí! Vamos lá! Estamos aqui, velho! Por trás da terra, lá! Isso é. Isto tem de me refundir, só não estou entalado, não é? Vamos lá! Bem! Bem! Começaram a mandá-los abaixo, não é? Sou uma teca deles, não é? Há para aqui um deste lado. Calma! Onde é que ele está? Nem vejo, meu. Nem dá para ver no meio destas árvores todas. Bora! Eu acho que já só falta um, bora! Está aqui, caralho! O gajo está a ser assado vivo! Eu acho que ele não vai sobreviver a isto, vai, amiguinho. Acho que não, não é? Eu acho que não, não é? Ai, as costas do homem, meu! Ai! E não lhe fizeram um escalpo, olhem aqui! Arrancaram-lhe um escalpo! Ai! Eu vou ter que ir tratando dos gajos, não é? Eu vou ter que ir tratando dos gajos, não é? Não lhe fizeram-lhe um escalpo! Não lhe fizeram-lhe um escalpo! Estão lhe fizeram-lhe um escalpo! Achei! Estão bem? Estão bem? Estão bem? Eu vou ter isso? Há mais? Vem? Vem? Bora! Deixa-me só talvez... Ia só ver se conseguia comer qualquer coisa para me dar um bocadinho de vida, Zé. Mas que desse mais vida que o normal, tipo esta aqui. Bora! Bora! Eu tenho isto! Caraças meu, uma teca deles. Vamos lá só tomar aqui mais uma cena que me dê cura em tudo. Tem? Aquele triplo? Não, não tens. E? E agora vamos só tomar isto também aqui. Ricardo. Número 2 não tens? Está mais este. Bora! E a mais uma teca deles aqui à frente. Bem. A ideia é a cabecinha. A cabecinha é o melhor. Bem. Bem. E a tom vem mais por trás. Ai, homem está todo... Ai, Zé, sério? Linda! Pumba, pumba, pumba! Ai, a lindas é todos na cabeça. Oh, não, 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 não! E este? Este também foi. E o cria nunca valeu, não? Vamos lá. Você é uma boa garota, agora. Bora. Relaxa. Ah, sou uma teca deles, este. Sou uma teca deles. Bora, anda. Yeah, yeah, yeah! Vamos sair das cães. Eu estou indo. Está bem? Ai, Zé, eu gastei as coxas todas rebentadas, meu. A ideia é não ir muito rápido. Vai? Caraças, aquele escapou, meu. Bora? A cena é que eles moram aqui mesmo perto da nossa quinta? Ai, homem está todo rebentado. Eu acho que o tio não se vai aguentar. Vai, miguinho. Achas? Parece pior do que o que é. Tu aumentei as coxas em um bocado de vivas. Estava a ser assado, vivo, meu. Onde é que a gente consegue acabar com isto, sequer? É que estamos entalados, porque eles vivem aqui mesmo ao lado do nosso terreno, meu. Ai, coitado. A cena é que ainda nem nos dedicámos só à terra, tipo, a fazer dinheiro para pagar o empréstimo. Porque é só cegadas, é o Skinner, é isto, estivemos a construir isto, estivemos a construir aquilo. Olha, coitado, meu. Como é que um gajo queima de curar aquilo, meu, com as coxas todas arrebentadas, é? Será? Caraças, meu. Será? Será que não era? Então, por que é que eles foram discutidos, estão sempre contra nós, meu, e atacaram-nos? E, depois, em uma rampagem, e entramos no caminho deles. Certo, como nós já estávamos. Sim, exatamente como nós já estávamos. Talvez deveríamos tomar tortura. Ah, nós temos um pai cantando, em vez de tortura. Nós vamos estar seguros aqui, John. Hum? Se você, família, todos estarão seguros. Pá, eu agora compreendo porque é que ele não mandou tocar a Abigail, porque ainda não é segura ela vir para aqui, não é, amigo? Eu realmente do. Se ela algum dia voltar, não é? Mas eu acho que estes Skinners é que vão ser o nosso grande problema, e vai ser o grande fim de tudo, será? Não sei. Bom, vamos fazer o save manual, como sempre. E agora, vamos ver o que é que se vai passar. Ou o que é que eu vou fazer. Agora, que o tio ficou maltratado, ficou, isto não temos mínima dúvida, amigo. Agora, temos que começar a fazer dinheiro. Ou deixe-nos uma, ou com animais. Que parece que já temos, é isso? Ah, já temos, ou é dos nossos cavalos, esta merda? Pá, porque temos que começar a pagar o empréstimo, só estamos entalados. Vamos levar com o banco em cima, ou com os cobradores do frac. Bom, isto não é escovoar, mas é arrancar. Bom, pelos vistos, já está a quinta em funcionamento, como vocês podem ver. São cimentos, será? Ou é ração? O que é isso? Você... 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 Ah, nós tínhamos lhe escrito uma carta. Você está tudo bem, filho? Claro, papo. Posso ir ver a casa? Claro. Dê-lhe um pouco de tempo. Ele vai se acalhar. Ele tem um lugar que você tem aqui. É o teu. O teu. Eu deveria ver sobre o garoto. O que é o meu novo rival? Oh, é o Rufus. Ele é... Rufus! Ele é orgulho, louco e nervoso, então me lembrou-nos de você. É a tua ideia de brincadeira, miss? Eu acho. Vamos lá! Muito louco. O John merece, amiguinhos. O John merece. Bom, temos duas missões agora, pelos vistos. Temos uma... Jack Morrison, com o nosso filho. Está precisando de companhia. E temos outro, que é com a Abigail. Vamos começar, talvez, pelo nosso filho. Vamos começar por ele primeiro. Mas antes disso, queria ver se dava uma cortadazinha de cabelo. Ah, agora a casa já tem mais coisas. Já aparece ali um garfinho e tal. Ah, não é garfo. É o estábulo. Ok. Já estávamos a dizer que apareceu ali um garfo em casa, que já só estávamos a pensar em comer. Olha aí. Que vez lixado. Ah, isto é um gajo chegar aqui e trabalhar. É isso? Com a forquilha. Porque as merdas têm que ser tratadas, não é? Como é lógico. Ah, 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 ah. Está engraçado. Um gajo tem que mesmo fazer os trabalhos, já. Está giro. Está mesmo giro, Zez. Vamos só apanhar aqui esta situation. Já temos uma vaquinha e temos dois ou três cavalos. Já viram? Vamos apanhar aqui. Será que a missão com o nosso filho não era vir aqui apanhar isto? Se calhar era. Ou já te adiantaste ao trabalho, não é, Henrique? Aqui. E temos ali outra à frente. Força é com cada prato de bosta que eu vos vou dizer, Zez. Olha bem. É com cada pratalhão de bosta. Bora. Está feito. Devolvo a forquilha e depois vamos ter que levar isto a algum lado, acho eu, se está. Vamos ver a forquilha. Está engraçado, mano. Fazer o pormenor, este pormenor. Eles não precisavam de fazer isto. E aumenta-nos os olhos. Olha, bem bom. Valeu a pena. Espera aí. E este símbolo que aparece aqui é o quê? É o carrinho para transportar, não? Deixa-me ver. Será? Ou não? Não, não. É aqui. Ah, é ordenar a vaca. Ok. E há, sacar leite. E há, e há. O Ricosão já é profissional aqui desse, não é? Não sabem? E o leite fica aí a azedar? E há, um gajo está com o leite. Volte mais tarde para encher outro balde. E o leite fica ali a azedar. Boa. Bom, bora. Vamos arrancar. Vamos falar com o Jack. Pá, agora precisava, claro, de cortar cabelo. Agora não temos a hipótese de cortar cabelo. Não há nada dentro para cortar cabelo. Aqui. Isto aqui é o quê? Ah, temos os fortes para ele também para fazer cenas aqui. E os fortes para ele é para colocar a onda. Aí, ó, cá para baixo. Há estas tarefas que temos que fazer. Honra e atributos do personagem. Podem ser aumentados participando em tarefas diárias do rancho. Acho que giro, mano. Que louco, Zé. Só que isto é um trabalho do caraças. Porque temos que levar isto até três chifres. Temos ali uma carroça. Será que a carroça tinha lá algum cavalo? Acho que não, né? Basicamente, estamos a fazer tipo de trabalho de farm... De... Farmville. Ou que rá que parta. Ou como é que isto chama? Colocar um para aqui. Colocar o fardo aqui. Ai, um gajo ganha cinco de respeito. Já, ganha cinco de respeito e ganha cinco também dos olhos da morte. O que é bom aumentar. Nós precisamos dos olhos da morte. Bom, vamos seguir. Não vamos fazer isto outra vez. Vamos até dentro de casa. Porque ainda tínhamos que levar isto a três sítios. Estaria engraçado levar. A gente logo mais tarde. Temos aqui outro tipo de trabalho. Deixa-me lá dar uma olhinha aqui. O que é que temos aqui para fazer? Ai, é os sacos. O que é que os sacos dão? Deixa-me ver. Ai, temos que sempre levar isto até ao galinheiro. Com caraças, mano. Um gajo a qualquer momento pode cancelar a tarefa. Está giro, meu. Está muito giro. Muito giro mesmo. O galinheiro é onde? Ai, é lá do lado esquerdo. Aquela ao fundo à esquerda. A ideia seria pegar nesta carroça e levar nesta carroça com o cavalo mais perto. Com os fartos lá montados. Porque senão nunca mais saímos daqui, né? Será que um gajo no online também tem que fazer isto? Tem a sua própria quinta? Tem que gerir a sua própria quinta? Era engraçado. E um gajo poder, tipo, assaltar as quintas dos outros, não era? Era engraçado. Mas para isso precisávamos de um mapa gigantesco. Sem limite. Um mapa que se fosse autogerando. E em que nós tivéssemos que viajar pelo mapa. Seria muito engraçado, na minha opinião. Ainda está para vir a consola ou o PC que consiga. Ou a empresa consiga fazer um jogo desses. Em que realmente o mundo seja como se fosse um mundo real. Que se fosse autogerando. Tipo o mundo do Minecraft, amiguinhos. Largar. Tipo o mundo do Minecraft. Mas o mundo do Minecraft, mesmo assim, é grande. Mas tem limite, não é? Bora. Ah, vais falar com o Jack. Siga. Você já pode alimentar as galinhas. Ah, eu agora ia lá e alimentava as galinhas. Hum, então não fizemos a cena. Não concluímos a missão. Com estupidez. Agora fazíamos a missão completa, não é? Agora, a gente vem aqui. Pegar. Porque como levámos para lá a semente, já temos a possibilidade aqui de alimentar as galinhas. E agora entramos cá dentro e conseguimos pôr a semente, a ração nas galinhas. Acho que é isso. Não é aqui. É do lado fora, será? Ah, é do lado fora. Ah, ok. Supidez. Ah, mas isto de qualquer maneira não me parece aqui a opção para... Ah, tens que entrar por aqui, é isso? Ah, alimentar. E o gajo manda ali a cena, não é? Está giro. Agora, galinhas é que vê-las, não é? Estão a ver galinhas? Eu não estou a ver galinhas. Está fixe. Você agora pode levar as caixas de ovos até à carroça. Aí, isto da pocaria, basicamente, é como se fosse um... É como se fosse o outro jogo que eu estou a jogar. Como é que se chama? O Farming Simulator. Que louco, mano. Eles podiam nem se ter dado ao trabalho de fazer isto, mano. Quando tu pensas que chegaste ao final do jogo, chegaste foi uma merda que tu chegaste ao final do jogo. O jogo é gigante, mano. Que grande jogo. Quando eu pensava que tínhaste jogado a história do Arthur, chegámos ao final do jogo. Chegámos foi a treta, mano. Que grande jogo. Bom, vamos falar com o puto e vamos ver o que é que se passa. Está giro, mano. Isto está muito giro. Estavas a reclamar. Ah, não pagas as tuas dívidas. Ah, bá, 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 bá. Já consegues pagar as tuas dívidas. Mais cinco do olho da morte. Nice, nice. A gente vai aumentando. Bom, bora. Vamos agora sim falar com o Jack. Claro que há estas tarefas todas para fazer. Tínhamos de indicar uma carrada de tempo às tarefas. Bora. Olha ao aqui. Olha ao canito. Rufus. Como está se sentindo, filho? Ah, bem, senhor. O que está fazendo? Leio. Pescar com o cachorro. Quer ir a pescar ou algo? Não. Mas ele não curte muito a cena da pesca. Acho que já o tínhamos... Ah, o Arthur é que o tinha levado. Ele não curte muito. Eu gosto de comer, não é? Porque temos que encontrar alguma comida. Olha, vai ter que ir mesmo à pesca. Coitado. Vamos, vamos ir desta caminho ao stream. Estou só aqui a editar um videozinho que foi agora para online. Para ficar online para vocês. Aliás, é o video de hoje de GTA. Vamos para a arena. Bora. Você deseja que eu fosse mais como você? Como eu? Não. Mas... Vamos continuar. O Rufus pode vir a pescar? Também não precisa ser tão trombudo. Oh... Oh, John. Caraca, mas isto não é um bocado longe nem nada. Não era melhor irmos a cavalo, não? Não, ser pai, ser pai. Ah, conversar. Ah, conversar. Mas pesca vai ser divertido. Claro. Se você quiser nada mas beijos de novo. Não. Eu gostaria de pescar. Bora. A cena é que começamos a nos vir a pé. Quer dizer, podemos ir a pé, não é? Para explorar o mapa também, não é? Não posso dizer o que é o certo. Bande-te, papo. Devemos... Vamos fazer mais disto. Claro. Eu quero dizer... Sim. Eu gostaria disso. É um bom país, não é? Olha o pai, Jack. Também não é de muitas palavras. O grão e a luz. Há um monte de burro no mundo, mas é claro, há um monte de bonita. Sim. Você vai ver melhor quando você se mais. É difícil na sua idade. É apenas... O terra e a luz. Mas para mim, é... 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 É a vida. Eu... Eu... Eu não posso explicar. Ok. O que você vai fazer quando você é mais velho? Eu quero viajar. Ver o mundo. Isso é uma boa ideia. Então... Se tornar um advogado e ajudar as pessoas. Isso... Não é um advogado, isso é... Você está rindo com isso? Não. Não. O que você faz, faça melhor do que eu e a sua mãe. Nós o tivemos. O que é que nós o tivemos. Não conseguimos afagar o cão. Já dei três ou quatro horas. Ok. Bom, a ideia se calhar não era vir por aqui. Vais para os pés dentro de água ou não? Pois, bem me parecia. Não era por aqui. Mas ok, chegámos ao local. O jogo percebeu. O jogo percebeu que nos enganava. O jogo percebeu que nos enganava. Vinham todos à toura da água. O gajo ia de barco e o barco cheio de peixe. Bom, vamos lá pescar. E ver se isto consegue apanhar qualquer coisa. Sim. Eu lembro que o tio Arthur me levou. Arthur falou que você tinha um peixe agora, viu? Hum, sim. Eu acho que ele fez. Isso é bom. Eu tenho um peixe. Eu tenho um peixe. Agora, estarei calmo e comece a agarrar-lhe em. Não é tão rápido. Eu quero colocar o cão em firme. Ele está... Ele está forte. Bom. Agora, agarrar-lhe em. Agora, nós já apanhámos um. Está feito. Dê-me um toque. Agora, real. Já está? Já está? Nice! Vamos ver o que mais iscas é que há aqui. Iscas naturais. Vamos buscar com esta iscazinha. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Deixem-me ver o que mais iscas é que eu tenho. Artificiais de lago. Isca especial de lago. Pode ser que a gente com esta consiga sacar um peixão mesmo à maneira. Deixem-me ver. Eu não posso falar. Estão ali a chegar dois, olha. Isto foi quando... Quando ele estava com o Arthur e foi abordado pelos Pinkertons, lembra-se? Que foram ameaçados. Eu não sei. Relaxa. Ele é um peixe. Bora. Está? Onde ele está, mas? Eu não sei. Caraca, isto mas... Estava preso. Ou assim demorou demais a fichar o pai, já percebi. Eu vou ir encontrar-o. Então. Ui, isto vai dar cegada, Zé. Não sei porquê. Rufus! Aqui, cara! Isto vai dar cegada, não? É melhor, não é? E o puto? Onde é que foi? Isto não vai dar cegada, vai? Rufus! 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 Bem, isto não é como ele, pai. Você pode ir procurar o outro lado do trato? Ok, fica descansado. Eu vou tentar, mas não te afaste-se muito, meu. Está a ver onde o cão? Olha que terá ido o cão, Zé. Terá ido atrás destas gazelazitas, não? Procura, aqui não está, meu. What the hell? Procura pelo Jack. Oh my God! Queres ver? Não me digas que ele foi levado pelos sinos, aos skinos. Olha, olha. Dad! Por favor, venha aqui! Rufus! Rufus, não! É um snake! Eu disse um snake. Calma aí, cara. E Jack? Calma aí também. Aqui. O que vamos fazer? O que vamos fazer, pai? O que vamos fazer, pai? Segura a peçonha. Ok. E agora vais tu pespar o veneno? Caraças! Estou? Estou? Calma, Zé. Respira, meu. Vou ir fazer obras? Ah, não sempre em obras, meu. Fim do mundo de obras. Eu nunca vi. Se não sou eu em casa com obras, é os outros com obras. Rufus, não! Será? Calma! Ele vai morrer! Ele vai morrer! Ele vai morrer! Ele vai morrer! Só temos que o levar em algum lugar warm e calmo. Ele vai morrer! Coitadinho. Pá, e acaba por ser... Você agora pode levar caixas de ovos para a carroça, é sério? Estava a parecer ali? Pode ser... Uma forma de nos ligarmos também ao miúdo, se o salvarmos. Jack, o cacho vai ser bem. Nós nunca deveríamos ir a pescar. Às vezes... Às vezes... Às vezes... Você só não sabe como as coisas irão se tornar. Mas... Mas o cacho... O cacho vai ser bem. Será? Esperamos que sim, senão é mais um motivo para o puto se afastar de ti. Que louco, Zés! Que louco! Muito bom! Escovar a Rachel e está feito por hoje, não é? Vamos ficar por aqui. Pá, e vamos continuar amanhã com um novo episódio, como é lógico, não é? Entretanto, hoje já assinou o GTA no canal. Estamos indo lá, não é? Está a sair agora o Red Dead. Logo, quero ver agora a seguir, se for gravar um episodiozinho de Subnautica. Ficou prometido eu tentar ir até à nave. Não sei se vai ser boa ideia eu ir até à nave, à Aurora. Mas vamos tentar ir até lá. Desse lado, o que vais fazer? Rebentar com esse botãozinho do like. De forma fantástica. Ficar atento ao canal, porque vou fazer um passatempo, ok? Fazer um passatempozinho da PlayStation, que vais curtir. E, pá, e isso é isso por aí, ok? Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho